Nós estamos vivendo num tempo que a Bíblia denomina de últimos dias. Mas quando começaram esses últimos dias? Segundo os melhores intérpretes da Palavra de Deus, eles começaram no Pentecostes. É o tempo do fim, os últimos dias, mas há algumas coisas que estão se afunilando. E esses últimos dias vão chegar ao seu fim. E nós estamos aí, acho que na fervura do caldeirão. E o apóstolo Paulo usa uma expressão, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele diz, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. E o que nós temos assistido hoje é exatamente este aspecto da apostasia. O que é a apostasia? É... a igreja inchou. Ela recebeu um número enorme de gente. Isso começou lá atrás, no século XIX, quando alguns pregadores, especialmente Charles Finney, ele começou a fazer apelos, uma apelação para que o pecador aceitasse Jesus. Isso não está na Bíblia. Isso fez com que você decidisse. E aí você toma uma decisão, você vai à frente, você toma essa posição de aceitar Jesus. Só que não houve uma transformação. Não houve novo nascimento. Foi apenas uma adesão a um sistema, a uma filosofia, a um grupo. E a igreja inchou. Muita gente, gente em cima da alma, vivendo da alma, com sentimentos no lugar de fé. E a igreja começou, então, a ser um espetáculo, a ser apenas um show. Isso tem me perturbado bastante nesse tempo, vendo que muitas pessoas estão iludidas, vivendo na periferia da experiência. Eles estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estar na igreja não significa nada. Então, nós precisamos verificar esta realidade espiritual. Se alguém está em Cristo, se alguém estiver em Cristo, então, este alguém é uma nova criação, em que as coisas antigas, as coisas velhas, as coisas de Adão, do velho Adão, já passaram. Eis que foram feitas coisas novas em Cristo, para que nós pudéssemos viver uma verdadeira experiência de descanso, de comunhão com Deus. Então, é bom a gente avaliar muito bem a nossa experiência. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a questão da ceia, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Quando eu me examino e examino a luz do sacrifício de Jesus Cristo, eu sou convidado a tomar uma posição de confiar na soberania e na onipotência de Deus, para que ele faça a diferença na minha vida. Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar em Cristo. Isso é preciso ser batido e repetido. Porque eu vivi muitos anos na igreja. Eu era pastor, eu estava lá, fazendo as coisas corretas, mas eu não estava em Cristo. Porque estar em Cristo é estar pela fé, é viver pela fé na palavra. É uma experiência de revelação de Deus para conosco. E isto muda tudo. Se alguém está em Cristo, tem uma nova perspectiva, é um novo caminhar. Então, a gente quer sempre tocar neste aspecto aqui, porque estas conversões, entre aspas, que muitas pessoas dizem ter, na verdade, precisam ser avaliadas para que nós possamos entender que estar em Cristo é uma mudança radical de vida. Antes, eu vivia por mim mesmo. Autoconfiança, confiança no sistema. Hoje, nós confiamos na soberania, no poder, na graça de Jesus Cristo. São coisas diferentes. Então, nós gostaríamos de estar falando, sempre que oportunamente, sobre esta vida real. Porque muitas pessoas que estão na igreja estão confusas. E às vezes me procuram, e qual é a característica de uma nova criatura? A característica principal de uma nova criatura é que ela não vive mais. é Cristo que vive nela, que não é mais ela que está vivendo. E ela tem agora uma outra perspectiva. Não sou eu que tenho que evoluir na minha santificação, não sou eu que vou promover, porque eu morri. Eu estou crucificado com Cristo. E não vivo. Fé cristã é não mais eu, vírgula, mas Cristo. Substituição. Se isso não aconteceu na sua vida, não aconteceu na minha vida, nós podemos estar dentro de qualquer sistema, em qualquer filosofia, de qualquer igreja, mas nós não somos cristãos. somos membros de um sistema. Então, a apostasia surge exatamente nesse aspecto. Quando as pessoas vêm para a igreja, mas não estão em Cristo. Pense nisso, porque é isto, é fundamental para a sua experiência. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.